Orca, baleias bonitas e perigosas, mas não para a gente, para outros animais que são o alimento das orcas. Existem vários tipos de orca, a orca A, a orca B, a orca C e a orca D. As orcas machos chegam a 10 metros de comprimento e as fêmeas 6 metros de comprimento. Vou colocar até uma foto de uma orca que tem um ser humano. 7 metros? Acho que é a fêmea, né? 7 metros é a fêmea, né? A orca fêmea é 7 metros e um ser humano ali. Vamos terminar um vídeo com um recado bem importante. Por favor, deixe o like senão eu bloqueio o vídeo para vocês. Tchau! 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 Tchau!